Olá, aqui é a Ana Lenké e você está no canal Mundo dos Livros. Hoje eu vim gravar para vocês uma tag. Quanto tempo tem que esse canal não tem tag, né? E vocês estão estornos do minhado? É a minha nova filha, é a Isis, se ela for fêmea, né? Que eu não tenho certeza, a minha nova gatinha. E a gente... Vou aproveitar para a gente conversar um pouquinho sobre como é que foi meus últimos dias aí, gente. Para quem não sabe, eu tinha uma gatinha chamada Lua, que eu gostava muito, e ela ficou doente e veio a falecer. E eu não gravei, não li, enquanto ela estava doente, enquanto eu estava de luto também, ela faleceu no dia 10 de março, hoje é dia 20. E tem 9 dias que ela... Tem 10 dias que ela faleceu e tem 9 dias. E tem um dia que eu peguei essa nova gatinha, né? No começo eu pensei em não pegar nenhum gato, mas aí depois eu pensei bem e eu achei que era bom sim, que eu tenho um gato, um gato novo, para dar muito amor para ele, não para substituir a Lua, porque cada um tem sua personalidade. E ela está toda hora vinhando, daqui a pouco ela vem aqui. Eu já gravei esse vídeo e ela fez o meu microfone se ligar. E eu estou regravando. Eu não vou pegar você agora. Não vou, você quer cola. Está me atrapalhando aqui a gravar. E eu vou gravar, gente, uma tag, como eu já falei para vocês, sobre o coronavírus. Sim, nós estamos aí no meio dessa pandemia internacional. E, realmente, eu estou super chocada com tudo que está acontecendo. Eu vou ter que pegar a gata, mais ou menos. Vem cá, Iris. Fica no colo. Olha aqui, bem pequenininha. Eu estou bem chocada com tudo que está acontecendo, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca fiquei sabendo de relatos dos anos recentes, antes de eu nascer, que tenha chegado a esse ponto. É muito preocupante essa situação, mas também não é um motivo para a gente ficar desesperada, entrar em depressão, ficar com ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa e eu estou tranquila. E nem estou me medicando no momento. Mas, assim, é uma situação que está impactando o setor econômico, financeiro. Não só também a saúde da população. Claro que é super importante, mas está afetando tudo, gente. É bem preocupante mesmo essa situação. Mas tenhamos fé que tudo vai passar. O que a gente deve fazer é o quê? Se manter dentro de casa, quem estiver na quarentena, quem for de trabalhar nas áreas que estão suspensas e tudo. mais, e sempre manter a higiene, ter calma, gente. Ler bons livros, ver séries, filmes, documentários. E não ficar tão, assim, preso nisso, sabe? Para a gente não acabar com a nossa saúde mental. Então, eu vi uma tag que eu achei super divertida. Então, eu trouxe aqui para contarear um pouquinho, né? Que é da Kabuki TV. Eu vou estar olhando para o computador, porque o meu nome está coçando. Senão, vai subir em mim agora. Porque senão você vai arrancar a minha câmera coçando. Eu vou se fazer assim, então, agora. E eu vou ler as perguntas aqui, ó. Você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indica o primeiro livro de uma série que te deixará peso neste mundo até o último volume. Gente, eu escolhi esse livro aqui, Ralo. Ele é uma trilogia. Eu li só o primeiro. Eu preciso ler os outros, sim. Mas é uma história apaixonante. Eu já li duas vezes. A primeira vez que eu li foi no meu trabalho. Não tinha um livro físico, nem PDF. Porque eu trabalhava em telemarche. E aí, quando a gente teve muito na ligação, eu estou lendo um pouquinho. Demorou para ler, mas eu li, sabe? Gostei muito. E aí, eu fiquei apaixonada pela história. E eu super recomendo para vocês, ó. E é trilogia, né? Não é aquela série de tantos bolos. E vocês, se aquietam aqui. Segunda pergunta. A hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que tirou você da zona de conforto. Gente, deixa eu só ver aqui. Esse microfone está gravando. Porque eu estou com medo dele gravar. Está gravando, aleluia. Foi esse livro aqui da Thaís de Lima. A Thaís, ela é uma booktuber. Eu gosto bastante do canal dela. Ela é uma das pessoas que eu me inspirei. Para ter coragem de criar esse canal aqui. E é um romance. Eu não sou muito de romances. Quando eu era mais nova, que eu até lia romances. Eram sempre romances que tinham alguma coisa sobrenatural. Como vampiros, bruxas, enfim. E esse é um romance romance mesmo. Mas é bem interessante. Não é uma rata do microfone. É bem interessante. Eu gostei bastante. Meu Deus, ela quer brincar. Gente, vocês sabem como é que é ter gatinho novo, né? Não mexe nisso. Então, esse é o livrinho. Deixa eu mostrar para vocês o que ele está autografado. Eu comprei diretamente com ela. Gente, eu não vou demorar. Porque tem uma filhota aqui que quer carinho, né? Então, eu vou rapidinho. Três. Você já superou todas as suas experiências, não expectativas. E se sente um leitor ávido. Indique um livro do seu gênero favorito. Com certeza eu vou indicar um livro aqui. O quê? Esotérico, holístico, espiritualista. Ou de civilizações antigas, né? Que são os gêneros que eu mais gosto. E eu escolhi esse aqui. As Guerras dos Anunacos. Da editora Madras. Amo. Esse aqui eu comprei, tá? Mas é, claro. A gente é parceira da Madras. Eu estou tão feliz. Realização de um sono. E é um livro que vai falar sobre os Anunacos. Que são os primeiros a chegarem na Suméria. Na Antiga Suméria. Que depois vem ser a Babilônia e tudo mais. E é muito interessante, gente. Eu amei esse livro. Eu amo vários livros do gênero. Não é o primeiro livro do gênero que eu leio. Eu li todos. Não, todos não. Eu li alguns livros do Zacarias Cittim. E já li outros livros também que falam sobre os Anunacos, tá? Então, essa é a minha recomendação para vocês. Essa foi a quarta ou foi a terceira? Foi a terceira, a quarta. Essa é a sua quarta leitura. E você já está sentindo os primeiros sintomas da ressaca. Indique um livro que vai te curar desse mal. Eu escolhi esse livro aqui que é de parceira. Da André Evaristo, Império de Cordeiro. É uma história bem interessante, que mistura romance com suspense. É muito legal. É um livro super curto, com capítulos curtos, bem corridos. Uma leitura muito gostosa. E com certeza eu vou te dar a vocês na ressaca. Cinco, o fim da ressaca chegou. Seu diagnóstico de animação para a lei está mais forte do que nunca. Indique um livro que faça você lê-lo em um único dia, do início ao fim. E eu escolhi? Esse aqui é A Missão dos Índigos, que também é uma parceira da atriz O Primeiro Mistério. Gente, essa história aqui é muito interessante. Quem gosta dessa literatura mais holística e espiritualista já vai gostar do tema por ser sobre índigos. Mas o que é mais legal aqui é que a autora traz uma protagonista que vai contar um pouco da sua história, de como ela se percebeu índigo e sobre o que ela teve que fazer depois disso, as missões que ela enfrentou e tudo mais. Tem muitas aventuras aqui. É claro que é uma ficção, mas eu sinto que a autora, sempre que eu conversei com ela, tem uma inspiração nela também, sabe? Porque ela também é uma índigo. Então é muito legal essa história. Eu fiquei apaixonada, gente. E é rapidinho de ler. Seis. Sua quarentena está quase... É seis ou é cinco? Gente, tô aqui perdida. Seis. Sua quarentena está em reta final e você precisa renovar a sua animação na leitura. Indique um livro, cinco estrelas e favoritado. Eu escolhi qual? Insular. Meu ator também é parceiro, Leonardo Galvão. Gente, adoro. Adoro. Eu não lia muito sobre piratas, mas depois dele. Nossa, é maravilhoso, gente. É livro de aventuras, assim. Ele tem uma escrita corriqueira. Eu sempre falei pra ele que eu lembrava o Dandral, assim, na forma corriqueira dele, escrever. Ah, eu adoro, gente. Adoro. Só que, assim, as histórias não têm nada a ver, tá? Tem mistério, tem suspense, tem muitas enviravoltas. Mas sempre o foco sempre é piratas, tesouros antigos, esse tipo de lenda, assim, que eu simplesmente amo. Né? Então tá aqui. E sétimo. Para fechar a sua quarentena com chave de ouro. Nada melhor do que uma leitura impactante. Indique um livro que superou suas expectativas. Com certeza também é um livro de autor nacional, de parceiro, que é a Rosa da Sentença. Ele é um thriller. Eu adorei muito a escrita do Francis Mar. Eu já li o livro dele, a passagem, que é muito bom também. E essa história, ela é meio que uma continuação, mas não é obrigado você ler eles em sequência, sabe? Mas eu senti que tinha muita coisa que estava relacionada a outra. E ele sempre vai ambientar os seus romances, os livros, os romances de thrillers, né? No nosso ambiente brasileiro, que eu acho super legal. Gente, sério. Valorizem a literatura nacional. Vocês podem ver que eu indiquei aqui os cinco livros de autores nacionais. Eu vou mostrar só que os autores não é, porque realmente são livros que me marcou. Que eu posso falar com propriedade, que são muito bons. E oito. Nada de abraçar o amiguinho e indique o amigo para responder a tag e se proteger dos males do mundo. Eu acho que eu vou gravar. Eu vou indicar a Glaucia do Alegria Literária com o Micael, tá? E se você se sentir também com vontade, que foi o primeiro, não, não cabe na minha cabeça. Se você se sentir com vontade de fazer essa tag, pode fazer. Eu vou deixar na descrição do vídeo as questões, tudo. E também o link da tag original, da Kabuki. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!